Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Este é o meu sinal visual. Neste vídeo, nós vamos aprender o que são figuras de linguagem. Vamos lá? Você já deve ter pensado o que são figuras de linguagem. Este é o sinal. O que significam? Primeiramente, vamos entender o seu conceito na língua portuguesa. As figuras de linguagem, este é o sinal, são recursos que possuem efeitos de expressividade no conteúdo da mensagem do texto falado ou do texto escrito. No discurso, produz o efeito conotativo do sentido, enfático e indireto do discurso do diálogo. Não estão presentes somente na literatura, mas em nosso cotidiano. Na prática, aprender as figuras de linguagem facilitam e nos permite desenvolver a habilidade de interpretação do que nos rodeia, seja num texto escrito ou em qualquer outro contexto. As figuras de linguagem são organizadas e classificadas em quatro grupos. O primeiro grupo são figuras de pensamento. Elas possuem um sentido conotativo. A expressividade é apresentada por meio das palavras e a sua ênfase são nas ideias. Agora, vamos ver alguns exemplos de figuras de pensamento. Cada uma delas será apresentada. Observem. Segundo grupo. Figuras de pensamento. Ou também conhecido como figuras semânticas. Apresenta um sentido conotativo ao texto com uma relação de proximidade ou associação. Agora, vamos conhecer alguns exemplos. Terceiro grupo. Figuras de construção. Neste grupo, há um nível da estrutura do texto relacionado ao significado das palavras. Vamos ver agora alguns exemplos de figuras de construção. Quarto grupo. Figuras de som. Reproduz o som ou até mesmo o ruído. Pode ser das palavras ou das expressões. Vamos ver alguns exemplos de figuras de som? Por hoje é só. Semana que vem vamos compreender como são as figuras de linguagem e sua aplicação na prática na Libras. Combinado? Até mais! Abraços sinalizados! Música 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 Legenda Adriana Zanotto